Aproveite que boneca de luxo ainda está em liquidação infantil. 50% de desconto, é isso mesmo? Exatamente isso. Toda coleção primavera-verão com 50% de desconto. Infantil? Infantil. Feminina já acabou. Já acabou tudo? Já acabou. Tudo coleção nova. Opa! Isso daí é ligeiro, viu? Tudo ao todo. Mas, gente, aqui agora ele tá trabalhando com a Colt. Grande marca. Exatamente. Melhor considerada a melhor marca de jeans guard do Brasil. E aí, você tá trabalhando com todas as roupas e eu vi bolsas também? Tem bolsa, tem acessório, jeans, shorts, exatamente, tudo. Tanto Colt quanto Sommer. Sommer. Exatamente. Tem uma marca muito bacana, uma marca de jeans wear também, bem bacana. Quem faz a propaganda é o Sabrina Sato. Bem legal, assim, veste impecável também. Bom, muito bom. Gente, aproveite, tá? Vem conhecer a loja. E até tem uma coleção nova que você vai conferir agora. Exatamente isso, umas fotos pra vocês verem bacana. Olha só. E aí? E aí, gostaram? Coisa boa. Bacana, né? Opa, demais. Então, venha conhecer a loja. Anota o endereço, telefone, avenida Salgar Filho, número... 1841. Telefone. Telefone 24087227. Coneca de luxo.